O Parlamento do Gabão em Libreville foi incendiado e os confrontos com as forças da autoridade espalharam-se um pouco por toda a capital, depois de ter sido anunciado o resultado final das eleições presidenciais, que reelegeu para mais um mandato de sete anos o presidente Alibon Godimba. A oposição fala em pelo menos três mortos e vários feridos. Os resultados surgiram após quatro dias de espera e depois de Jamping, o líder da oposição, ter reivindicado a vitória. As forças de segurança já estavam nas ruas há dois dias a título preventivo, aguardando a divulgação dos resultados do escrutínio que opôs Alibongo, o filho do ditador que governou o país por mais de quatro décadas, a Jamping, o antigo presidente da União Africana. Segundo a Comissão Eleitoral, Bongo venceu com 49,80% dos votos contra os 48,23% de Ping. No sábado, as eleições ocorreram pacificamente. Mais tarde, as duas fações acusaram-se mutuamente de fraude eleitoral. A missão de observadores da União Europeia criticou a falta de transparência das instituições que organizaram o escrutínio e afirmou que Bongo beneficiou do acesso preferencial a verbas de Deus Média.